Maurício Pelegrino faz um trabalho muito interessante no Vélez ao longo do Campeonato Argentino. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como funciona a sua equipe taticamente, desde o seu sistema favorito, fase defensiva, fase ofensiva, transições, tudo isso eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Então, vem comigo! Vamos começar falando sobre o sistema tático utilizado pelo Maurício Pelegrino na equipe do Vélez, que tradicionalmente joga num 4-2-3-1, é o esquema base das suas equipes, quatro defensores, dois meio-campistas, mais três jogadores na linha de frente, um meia-atacante ou um meia-armador, dois jogadores de lado e mais centro-avante. Então, parte geralmente do 4-2-3-1 as equipes do Pelegrino. Defensivamente, o que a gente vai observar na sua equipe? Ela pode se defender em vários momentos de um bloco médio ou baixo, e aí se defende com duas linhas de 4, muito bem definidas, com marcações predominantemente por zona, com algumas perseguições, e aí não muito longas, mas mais, por exemplo, entra no setor ali que está o volante do lado direito, ele vai pressionar para não deixar o cara livre. Mas existem alguns gatilhos de pressão da equipe do Maurício Pelegrino no Vélez. Quando o adversário começa a rodar muito a bola, ela vai para o lateral, o ponto, o meio do lado direito, sobe em cima do lateral esquerdo. O adversário vai girar a bola, vai para o lado direito, o ponto daquele setor, sobe a pressão, sempre para impedir que o adversário tenha tranquilidade na saída de bola. Se você gosta desses vídeos de análise tática, aproveita para se inscrever aqui no canal do Futre. Também é importante perceber que nem sempre quando perde a bola, a equipe do Vélez sobe a pressão como a gente vai ver mais para frente. Ela tenta se organizar dentro desse setor. Às vezes um dos volantes, inclusive, fica numa linha um pouco mais baixa que os outros jogadores, mas sempre nesse 4-4-2 para impedir e fechar os espaços de progressão do adversário. Porque em alguns momentos, é bem verdade, a pressão é algo muito bem definido dessa equipe. Perdeu a bola, os jogadores já fecham os espaços como a gente vai ver agora, nesse momento de transição defensiva. Perdeu a bola, já aproxima os jogadores, já inicia a pressão em cima de quem tem a bola e recupera, inclusive, ela rapidamente para voltar a iniciar o lance. E essas pressões, elas geraram gols, inclusive, para o Vélez ao longo dessa temporada. Por exemplo, aqui o Banfford está tentando sair jogando desde trás. E aí a gente vai observar o quê? A marcação bem definida dentro dessa zona. Tanto é, e a gente mostra justamente que do lado oposto está livre, mas como os jogadores todos estão pressionados dentro daquela zona, é até difícil para inverter essa bola. Vai ter os jogadores bem ligados, bem determinados para o quê? Recuperar a bola, iniciar o contra-ataque e dentro do contra-ataque, finalizar a jogada. E os jogadores, eles trabalham muito isso, essa pressão, mesmo que em bloco médio. Por exemplo, aqui está em bloco médio, mas está pressionando sempre o portador da bola. E aqui, por exemplo, o lateral vai sair da sua linha, de marcação, ali, da linha de quatro, porque ele percebe que o jogador que vai receber a bola vai receber de costas. No que ele recebe de costas, já está sob pressão. Perde a bola e o Vélez vai o quê? Iniciar essa transição ofensiva e vai marcar o seu gol. Então, trabalho de pressão também é muito bem feito pelas equipes do Maurício Pelegrino. Se você está gostando desse vídeo, aproveita para deixar o teu like também aqui no canal. Na iniciação das jogadas, como é que acontece? Os dois zagueiros, os laterais sobem um pouco, então, formam uma linha de dois, quatro, alinhados aos volantes, os dois laterais. E aí, a gente tem essa iniciação, construção da jogada da equipe do Maurício Pelegrino, que busca, na maioria das vezes, um jogo curto. Em alguns momentos, pode tentar um passe em profundidade. Não aquele lançamento longo a todo instante. Por quê? A gente vai ver de novo. Saída com dois e quatro, os laterais uma linha um pouquinho à frente, tentando sair pelos lados, e aí muita aproximação, por exemplo, do volante do lado esquerdo, lateral e ponta, e eles invertem muito a posição. Vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais para frente. Como eles invertem bastante a posição, tenta criar a jogada mais uma vez. Aqui vai construir de um lado, vai atrair os marcadores e vai inverter para o outro. Vai começar a construção, vem por dentro, inverte, tenta criar essa possibilidade de um contra um, não conseguiu, e aí a gente vai ver a troca de posição desses jogadores do lado esquerdo. O Jansson, que é o ponta, está mais aberto, o lateral está pelo corredor central, e o volante está esperando aqui como apoio para receber o passe, ou só servir como opção. Então, vai inverter a jogada, de novo volta para o lado esquerdo, e aí o que acontece? O volante vira o cara mais aberto, lateral e ponta atraem seus marcadores, e a tentativa de cruzamento. Então, funciona assim a organização ofensiva. Aqui tem alguns detalhes muito importantes nesse trabalho, e a gente já viu que a equipe circula muito a bola de um lado para o outro, mas como é que isso funciona na prática para marcar os seus gols? Bom, cria, por exemplo, aqui do lado esquerdo, atraiu o adversário para o lado esquerdo, inverte para o lado direito, para iniciar já um ataque em velocidade dentro dessa organização ofensiva. Aqui, por exemplo, quando o São Lourenço aconteceu justamente isso, atraiu para um lado, atacou do outro, preenche muito bem a área nesse sentido, termina a jogada, tem três jogadores dentro da área, então esse trabalho é muito forte também, para preencher os espaços. E também na organização ofensiva, o que a gente pode perceber? Quando passou da primeira fase de construção, já está quase no terço final, quase na última faixa do campo, a gente tem uma linha de dois dos dois zagueiros lá atrás, três, pode ser os dois laterais e um dos volantes, quatro mais à frente, podem ser os dois pontos bem abertos, um dos volantes sobe para próximo do meio e o centroavante. E aí vai criar assim a jogada, constrói por dentro, atrai os marcadores, todos vão estar focados no centro, abre a jogada, quando abre, vejam quantos jogadores vão terminar essa jogada dentro da área. Contaram? Pois é, tem cinco jogadores mais o cara que vai cruzar, então você tem seis jogadores terminando essa fase ofensiva para gerar um gol. E aí a gente vai observar aqui algo muito interessante dentro dessa organização ofensiva, conseguem perceber? Sempre dois jogadores mais abertos, um dos meias, um dos volantes junto com o meia, um jogador ali gerando essa profundidade, inverte a bola, gera um contra um do ponto em cima do lateral adversário, muitos jogadores dentro da área para gerar dúvida na defesa e aí assim marcar o gol à equipe do Vélez. Eu tenho certeza que se você gostou desse vídeo sobre o Maurício Pelegrino, você vai gostar também dos outros vídeos que a gente fez sobre técnicos argentinos. O primeiro que eu vou aconselhar para vocês é o Eduardo Domingues, técnico da equipe do Colom. É só clicar aqui do lado.